Por exemplo, às vezes o pessoal pergunta de nutriente e timing. Nutriente e timing, ele é importante? Eu acho que não é importante, muito importante. Só que não antes da quantidade do que você está comendo. Se você está comendo, por exemplo, pouca proteína, é meio que o horário. Ah, mas eu estou comendo nos horários certos. Sim, mas está comendo pouco. Não está suprindo o básico, né? Não vai adiantar nada. Agora, eu já estou comendo carboidrato, proteína e gordura corretamente para mim. Tá, nutriente e timing é importante? É, então vamos dividir essa proteína em pelo menos quatro vezes por dia. Porque a gente sabe que mais ou menos falando um natural, aproveita meio grama de proteína para cada quilo que ele pesa por refeição. Sendo um total máximo de dois gramas de proteína por quilo diário. Então, quer dizer, se ele divide isso em duas refeições, almoço e janta, como um grama quilo de proteína, um grama quilo. Ele não tem um bom aproveitamento tão bom. Vou pensar, mas ele quebrar isso em quatro. Isso é um nutriente e timing. Bom, você colocar um carboidrato mais próximo do treino, nas últimas oito horas, isso é um nutriente e timing. Isso faz diferença. Para uma pessoa que está comendo muita caloria e está sem apetite, ela comer gordura durante o dia pode ser ruim. Porque ela vai fazer um almoço, que é ter uma digestão X. Ela vai e coloca duas colheres de parra de amendoim para colocar a caloria, só que ela não consegue comer o resto do dia, porque atrasa toda a digestão. Então, é melhor que ela coloque antes de dormir. Então, o nutriente e timing é importante. Mas menos que outros. Exatamente. Você acha que dá para colocar uma ordem assim, por exemplo, o que importa, o mais importante é o total de caloria... Os macros e depois do nutriente e timing? Seria uma pirâmide, né? Isso, é. Uma pirâmide alimentar do marombeiro. Isso, é. É, seria isso, assim. Primeiro de tudo, a caloria. O superávit é o déficit. Depois, o que compõe a caloria. Eu tenho carboidrato... A distribuição dos macronutrientes nela. Exatamente. Depois, a gente pode pensar no nutriente e timing, né? E depois a gente pode ir requintando. Por exemplo, falar de... Intensão sistêmico, essas coisas, então... É, poderia. Poderia também. Mas eu pensei em uma outra coisa, de colocar vegetais, frutas, né? Coisas para microbiota, suplementos como, por exemplo, o complexo B. O pessoal... Os micronutrientes? Os micronutrientes. Pesquisem, por exemplo, o complexo B. As vitaminas do complexo B. Pesquisem de forma individual. Você vai ver que várias delas fazem metabolismo de proteína, carboidrato e gordura. Então, quer dizer, se você não tem vitamina B, você não consegue aproveitar aquilo que você está consumindo. Sabe por quantos alimentos tem vitamina B? Lógico, tem, com certeza. Mas aí você vai tomar um whey, por exemplo, que não tem nada. Se o cara... E o cara que tem muito... Pouco apetite, consome duas, três doses de whey no dia. Ele não consumiu três doses de carne, que tem bastante vitamina D. Ou, desculpa, vitamina B. Ou ferro, ou qualquer outra coisa. Para ele fazer, às vezes, uma suplementação com vitamina B, é legal. É uma vitamina que vai sair na urina, o excesso. Então, se sobrar, é barata também. Mas, sabe, não tem muito motivo para não colocar. É legal o pessoal que está assistindo entender essa pirâmide, porque, assim... Tem gente, por exemplo, que engorda comendo comida limpa. Por mais que esteja comida limpa, a quantidade está em excesso. Então, ali... O cara está comendo arroz, feijão e frango e está engordando. Porra, mas você está comendo um quilo de arroz? Uma noite antes de dormir. Cara, é direto, mas direto. É, então acontece, né? Então, por isso que é importante entender essa pirâmide. Para você entender que, no final das contas, o mais importante ali vai ser a caloria. Depois, a distribuição dos macros para atingir aquelas calorias. E aí, depois, vem o Nutrient Timing. Para quem está se perguntando também, é o horário que você vai consumir cada um desses alimentos. Então, você vai... Tem que entender essa lógica, né? Evitar antioxidante próximo do treino, porque a gente quer que o treino seja oxidativo. Então, essas coisas são no Nutrient Timing também. E aí, depois... E aí, depois... E aí, depois...